E vamos falar agora de mercado financeiro, ontem foi um dia pesadíssimo, o dólar disparou, a bolsa teve queda acentuada, enfim, o mercado global muito agitado, com tomo muito negativo, uma combinação negativa de fatores levando a esse movimento. E vamos falar como está a situação hoje, agora vamos conversar com o André Perfeito, que é economista, chefe e sócio da Necton Corretora. André, boa tarde. Olá, Denise, boa tarde. Boa tarde, todos os ouvintes. Bom, aqui no Brasil hoje o sinal mudou, nós temos o dólar em queda, a bolsa em alta, mas na Europa ainda um movimento muito negativo das bolsas de valores. O que levou a esse descolamento hoje, André? Bem, vamos lá, né? Se você pegar, por exemplo, os Estados Unidos, hoje está um dia mais positivo, né? O que reverteu parte do mau humor, né? O dólar mesmo agora está caindo 1,40, está a 5,51 agora, mais da norte-americana, contra o brasileiro. Na Europa tem toda uma discussão a respeito do sistema bancário por lá, né? O que tudo indica, você teve aí uma situação de verificação, de compliance, né? De alguns bancos que podem estar gerando algum ruído. Mas, de novo, Denise, se eu posso dar uma palavra, é volatilidade. Subiu, caiu 2, vai subir 2 hoje. Vai continuar nesse vai ou não vai durante o tempo até firmar algumas tendências. O que são essas tendências, né? Talvez uma leitura mais evidente, mais clara a respeito do comportamento dos juros de longo prazo no Brasil, internamente. Questão fiscal, por isso mesmo a questão fiscal. E nos Estados Unidos a gente tem uma espada de demócrata na nossa cabeça, que é a eleição agora em novembro, né? O Biden está indo muito bem. E tem muita coisa que o mercado se questiona caso, né? Um democrata cheia a casa branca. Agora, Trump, só para a gente fechar essa questão da eleição nos Estados Unidos, tem sinalizado que a transição não vai ser tranquila caso ele saia derrotado, né? Tem algumas manobras, inclusive, constitucionais possíveis, que acabariam criando uma crise institucional. Mas é uma coisa que pesa no mercado também, por enquanto, até nessa expectativa. A possibilidade de Biden ganhar e Trump não querer que ele leve, né? Olha, se não faltasse o problema, tem mais esse, né? Não, sem dúvida nenhuma, né? Esses posicionamentos do presidente norte-americano trazem preocupação, né? Um sentimento muito antidemocrático, né? Quando se trata disso, o que gera preocupação na maior democracia. Se não a maior democracia, mas a democracia mais bem estabelecida do mundo, né? Que é a norte-americana, né? E lembrando, Denise, e aos ouvintes, né? Semana que vem a gente vai ter o primeiro debate presidencial. Eu estou muito curioso de ver esse debate. que sempre é um show, né? Nos Estados Unidos, os debates é um show à parte, lanços dramáticos e coisas do tipo. E o Donald Trump é um animal televisivo, né? Bom sentido da palavra, né? Ele vive disso, ele sabe como funciona isso. E, de outro lado, a gente vai ter o Biden, que é um senhor, né? Não sei se ele vai tão bem que nem o Trump. Vamos observar esse debate que vai ser bem interessante de ver. E até para pensar o que vai acontecer daqui até novembro. Agora, falando das nossas questões domésticas, André, hoje saiu o relator trimestral de inflação. O Banco Central reduziu a projeção para o tombo da economia brasileira este ano. Meio alinhado agora o que o mercado espera. A projeção do próprio Ministério da Economia agora está em 5%. E mexeu também na projeção de inflação. Só que o mercado anda um pouquinho mais pressionado nessa questão. Não é preocupado com algumas variações maiores no atacado. custo de alimentação e o próprio repasse de dólar em alguns preços, né? Exatamente, né? As questões se confundem aí até, Denise, né? Porque muito do IPA, do preço do atacado ter subido, que tem a ver com matérias-primas agrícolas, né? De origem agrícola, tem a ver com a variação do câmbio também, né? Mas é mais complicada a questão. Porque o relatório trimestral de inflação propõe uma equação muito difícil de ser sanada, por assim dizer, a respeito da dinâmica fiscal e PIB também, né? Então, ele coloca a questão assim, olha, o auxílio emergencial ajudou bastante e tem ajudado a evitar que o PIB seja pior, né? De um lado. Mas a permanência de gastos recorrentes pode atrapalhar a parte fiscal, o que vai atrapalhar as expectativas de inflação, né? Como a gente sabe que deve ter uma situação muito difícil fiscal no Brasil nos próximos meses e talvez anos, né? Eu não sei como eles vão fechar essa conta, não. Tem muito questionamento aí no meio. Então, por isso que o mercado está um pouco nervoso e eu vou falar para vocês. Eu nunca vi um mercado mudar tanto de opinião de um dia para outro, né? Tem dia que está tudo bem, tem dia que está tudo ruim. Estou falando de mercado de juros, nem bolsa estou falando, né? Não é normal isso acontecer em mercado de juros. Bolsa está tudo bem, mas mercado de juros, a gente tem geralmente uma opinião mais dominante que não está sendo tão dominante, né? Tem muitas pedras no caminho aí da condição da política monetária. É, afeta a rolagem da dívida pública, está encurtando os prazos, o Tesouro tentando evitar os juros mais altos cobrados pelo mercado e é difícil o planejamento de investimento também nessas condições, André? Não, totalmente, né? A gente tem uma situação onde já há algum tempo, né? Eu venho falando e outros economistas também que a gente olha os juros baixos, né, Danilo? Mas o juro é um dos valores, o preço, né? É um dos componentes da dívida pública como um todo, né? Se você pegar os juros caindo, você esperaria que o prazo da dívida está subindo ou a dívida está mais pré-fixada do que pós-fixada. Enfim, isso não está acontecendo, né? O prazo médio está caindo. Não é à toa que os ouvintes, seja consumidor ou empresário, sentem uma dificuldade gigantesca de pegar dinheiro na praça. É simples, né? Então, os juros caem muito como um sintoma de uma fragilidade nossa, né? Não é por conta de motivos bons, é por conta de motivos ruins, né? Então, isso daí, de novo, reforça o nervosismo. Mas eu tenho uma boa notícia. Hoje, né, quinta-feira tem leilão de título público e o leilão foi absolutamente tranquilo, absolutamente normal. Bem diferente do que aconteceu algumas semanas atrás, onde uma sobre-oferta de LFT, ou seja, títulos indexados à Selic, fez o mercado mexer todo, ficar todo estranho. Mas agora não. Hoje foi muito tranquilo o leilão produzido pelo Tesouro Nacional. Mas a curva de juros cedeu também? Ela está um pouco mais comportada, né? O juros caindo, o juros caindo, o escopo câmbio caindo. Quer dizer que, em tese, tem menos inflação de alimentos. Então, hoje está tudo muito comportado. Mas, de novo, Denise, a gente conversa há muito tempo, né? Acho que desde que a gente começou a conversar, enfim, avaliando a economia brasileira, eu nunca vi esse mercado de título tão sem caminho. Porque o problema não é assim, ah, o juros vai subir. E o problema é que as opiniões estão muito divididas, né? Então, que nem eu disse, né? O pessoal, às vezes, acha que está tudo bem. Ah, não, o problema fiscal vai ser resolvido. Ou tem hora que falaram, meu Deus, a inflação vai ser muito ruim. Então, por isso, tudo em conjunto, né? Que eu sei que tem muitas pedras no caminho da autoridade monetária e de nós, brasileiros, daqui a tope de novembro. Agora, André, para fecharmos, tem essa questão mais abrangente aí relacionada às contas públicas, que tem sido aí um dos fatores de maior preocupação para o mercado, porque o governo não conseguiu ainda definir um projeto, né? A equipe econômica, para contemplar todas as necessidades. É respeitar o teto de gastos, é conseguir criar o Renda Brasil, é acionar gatilhos que viabilizem o teto de gastos. O ministro Paulo Guedes insiste em desoneração da Folha, criação desse novo tributo sobre transações digitais. Então, é muita coisa, né? Olha, é muita coisa. E sabe por isso que eu tenho? Já viu aqueles circos chineses que ficam equilibrando os pratinhos em cima de umas varetas? Acho que tem um monte desses pratinhos que eles estão equilibrando ao mesmo tempo, né? E a impressão que se tem, Denise, pelo menos a minha impressão, isso daí eu tenho que falar que não é opinião difundida, talvez, geral do mercado, né? É que eles vão deixar isso tudo em banho-maria até a eleição. Depois da eleição que eles vão querer mexer. Só que, assim, depois da eleição acabou o ano. Então, assim, a autoridade monetária, de novo, ela está numa situação difícil. E o próprio governo não consegue emplacar as portas, né? Era reforma tributária, reforma tributária sumiu. Era administrativa, administrativa não está sendo mais dito. Teve notícia agora que, para viabilizar a nova CPMF, que vai chamar CP, né? Vão usar o projeto que é a emenda 45, né? Que é a PEC 45, que estava já na Câmara, que é do Bernardo Api. Então, quando você tenta organizar a agenda para ir seguindo ponto a ponto, não dá. Fica difícil saber isso. Isso daí, obviamente, gera nervosismo, né? Enfim, é muito desafio. Espero que o... Eu tenho certeza que a equipe do ministro Paulo Guedes, o próprio Paulo Guedes, tem, vamos dizer assim, todas as boas intenções, no sentido de construir uma agenda que eles entendem como correta, né? Mas falta combinar com o Congresso. Isso aqui, temos que ver se vai funcionar mesmo. Não porque a gente vai ter eleição municipal, já tem eleição da Câmara e do Senado comendo solta, né? Muita coisa ao mesmo tempo. É, e vai ter muita disputa política em cima dessa eleição ou reeleição das presidências aí das duas casas, do Senado e da Câmara. E em relação às contas públicas, Paulo Guedes até tinha um direcionamento, só que não contemplava o reino da Brasil, que foi uma necessidade imposta pela pandemia, né? Antes se pensava no Bolsa Família, talvez até com o reforço, mas não com a dimensão que se tem, talvez, de pensar agora. É, na minha opinião, eu acho que eles não deviam reinventar a roda, na minha opinião. Ou seja, deixa o Bolsa Família e turbina o Bolsa Família. Eu acho que é a melhor coisa porque institucionalmente já está feito o arcabouço, né? Só que esse reino da Brasil agora virou uma preocupação até do Banco Central. Ele até fala aí no documento hoje de manhã. Se você fizer um corte abrupto do reino da Brasil, dos auxílios emergenciais, isso aí pode paralisar a economia ano que vem. E aí? Como faz? Então, olha, é muito problema ao mesmo tempo. Eu espero que haja serenidade e sabedoria em Brasília para conduzir esses problemas de maneira simultânea. É isso. Conversei com o André Perfeito, que é economista-chefe e sócio da Necto Corretora. André, muito obrigada. Uma boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Um abraço a todos os ouvintes.